Adeus Eu vou-me embora Oh linda Eu vou, eu vou Dar vida a quem me deu vida Matar a quem me matou As estrelas miudinhas Fazem um céu bem composto Assim são esses teus olhos Na flor desse teu rosto Oh linda Eu vou-me embora Oh linda Eu vou, eu vou Dar vida a quem me deu vida Matar a quem me matou Eu não sei que simpatia Meus olhos contigo tem Só me bate o coração Ao ver, eu vou, eu vou Os teus, os teus, os meus vão morrer Oh linda Eu vou-me embora Oh linda Eu vou, eu vou Dar vida a quem me deu vida Matar a quem me matou Vós dizeis que não há rosas Vós dizeis que não há rosas Oh linda Eu vou, eu vou, eu vou Oh linda Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Dar vida a quem me deu vida Matar a quem me matou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou